Hoje a gente está aqui para abrir mais um storage abandonado só que dessa vez a gente vai matar o preconceito. Estamos aqui no segundo andar no storage refrigerado que normalmente eu não pegaria porque ele tem muita caixa. Já contei para vocês que na hora que a gente vai fazer o leilão da parada você consegue ver umas fotos meio por cima e eu evito pegar storage com caixa porque normalmente não dá muito resultado. Todo storage que eu fiz que tinha caixa as visualizações eram baixas porque a gente tem que tirar a caixa, levar para casa, abrir, ver o que tem e tudo mais. Então tipo assim, não fazer muito sucesso. Então hoje a gente vai matar o preconceito que a gente tem aqui com o storage e vamos abrir um storage abandonado cheio de caixas. Sabe por quê? Eu tenho duas pessoas aqui, Leco e Portuga. Dois curiosos que abrem tudo, que fustem tudo, então eu quero ver hoje caixa por caixa, mas por favor, amigos, tem uma câmera. Vamos mostrar para a galera o que a gente está abrindo. Não só pega não, principalmente você, tá por tudo. Esquece direto. Esse storage aqui ele tem uma paradinha diferente. Luz. Nossa, o outro não tinha luz? Não. Eu não lembro. Eu só lembro do storage, mas não lembro de nada que tinha dos lados. A gente controla aqui o tempo da luz. É mal bom isso aqui porque a minha câmera grava só 20 minutos. Então a gente coloca aqui 20 minutos de luz, quando apagar a luz é que a gente tem que botar as câmeras para gravar de novo. Vou deixar o meu amigo hoje fazer as honras, então, por favor, abra primeiro o storage, né? Olha a ansiedade, como que vai. Tem até uma bola de basquete ali, já. Ai. Já vim pegar, já. Nossa, se desse para levar, levar bem boa. Só está murcha. É das boas aí, tá? Pode começar a mexer aqui? Calma, vamos fazer de um jeito que dê para vocês, conseguir abrir e mostrar ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é melhor vocês dois pegar uma caixa só. É, a gente vai fuçando a mesma caixa. Daí vai tirando as coisas e já vai mostrando o que tem. Qual que você vai pegar? Essa daqui, não. Pode pegar essa daqui porque essa daqui eu vou mostrar aqui que tem. Essa daqui é rapidinho, está tudo embalado. É coisa de cozinha. Nossa, então parece que está novo. Olha lá. A que você quebrou, você já pode repom. Quebrou, tá vendo? Já pega uma daqui e já repõe a que eu quebrei. Quebrei não. Eu deixei aquelas espátulas de silicone em cima da da panela quente. Aí derretei o cabo, aí eu fui fazer um ovo e hoje quebrou. Mas o bom é que percebe-se que essa pessoa foi bem cuidadosa. É, porque isso aqui é coisa de cozinha, então normalmente eles guardam assim para não pegar poeira. Está vendo? Isso aqui você pode confiar, está bom. Pessoa, aí a gente não abre isso aqui. Eu não vou abrir porque é coisa de cozinha, mas já pensou? Nenhum desses daqui ela falou assim, não, vou colocar aqui tipo uns 500 mil dólares aqui. Ah, certeza. Ah, eu não duvido de mais nada. Já encontraram 6 milhões de dólares já. Bom, então aqui é coisa só de cozinha, né? Esse aqui é um jogo de tabuleiro, mó velho, que não sei nem da onde que é esse aqui. Aí, ó, agora dá para dizer que tem dado em casa. Lá, ele. Ah, esse aqui é um joguinho, ó. Está completinho. Nunca joguei isso na minha vida, não faço nem ideia do que seja. Sei nem que ideia que seja, eu também não sei inglês, então não vai dar nem para jogar. Da onde você tirou isso aqui, Portuga? Dessa caixa? Não, esse aí estava surto. Então vamos tirar essa caixa aqui que eu estou curioso, porque ela está pesada. Que tem de bom aqui, travesseiro. Ui, tem um controle de Xbox aqui já, tá? Eu ia até ter um cigarro aqui. Isso aqui guarda, isso aqui, isso aqui provavelmente. Aí, ó. Eu falo para você, cara, que essas coisas tem coisa interessante, ó. Eu já sei o que aconteceu aqui. Ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou para o escritório de picô. Exatamente. Ó, isso aqui é uma coisa interessante, ó. Isso aqui dá para vender, ó. Está novinho, tá? Só que deixaram com pilha aqui dentro. A pilha explodiu aqui dentro. Mas essa caixinha é baratinha também. Está zero controle, tá? Minha missão já está começando. Encontrei um quarto. Era 25, né? Agora falta 9 e 45, pô. 9 e 45, não. Mildo, o que você está fazendo? Falta 9 e 8 e 8 e 8 e 5? O que é isso? É uma moeda do quê? É uma moeda, Jake. 25 centavos. Ó, então fala 9 e 75. 9 e 75 para conseguir 10 dólares. Vou guardar no meu bolso aqui. Isso aqui não tem valor. Nossa, a gente vai ter que tirar essas coisas daqui por tudo. Mas tem uma fralda aqui, velho. Ó, tem uns cartões aqui de igreja, ó. Pra você dar pras... Eita, poxa. É de alguém que morreu. Desculpa, me perdoa. É o cartão de alguém que morreu. O cara foi comprar cigarro e faleceu. Mano, o cara gostava de cigarro, velho. Tem mais um aqui dentro. Tá cheio? Não, tá vazio. Isso aqui é um controle de ar-condicionado? Deve ter um ar-condicionado aí dentro, então. Eita, tá com pilha ainda lá, ó. Não, moleque. É de TV, pô. TV? Sim, aquelas TV a cabo. Sério? Aham, tem até um negocinho ali da... T-Mobile. Ah não, é H&T mesmo. É, T não sei o que, CTV. Olha isso aqui, ele tinha troféu, velho. Será que a troféu... Edu, Portugal avisou. Sei que não tá prestando atenção. Nossa, eu quero levar isso aqui embora. Que que é isso? É um troféu de corno. De chifre. Gente, tem uma vela azul aqui. Alguém sabe pra que serve vela azul? Pra acender? Vela preta aí, cara. Normalmente é aquelas que ficam nas esquinas lá, com uns negócios, umas pingas. Que que é isso? É de colocar arzinho. Você coloca o cheiro aqui dentro, aí coloca a pilha e ele solta ar. Não, você não aperta nada. É... Ah, mas tá quebrado, ó. Não tem nem aquele... O buraquinho que sai... Não, mas o buraquinho que sai é o negocinho que você coloca. Aí, Leto, tem mais um aqui, ó. Ah... É aqui que abre, ó. Ah, mas esse aqui tá velho. Ó, achei um Rolex. Será que é um Rolex? Se quiser abrir, você aperta aqui. Nossa senhora, como que abre esse treco? Não, não é aqui. É, algum jeito é que abre. Enquanto isso, o Portuga tá fuçando ali. É, não faço ideia. Ah, você abre, coloca o cheirinho aqui dentro, e aí ele automaticamente solta o cheiro. Ah, é que eu achei que tava quebrado, que tem um buraco aqui, mas é o refil, né? Ah, é que esse buraco é o buraco do refil. Ah, não entendi. O que mais tem aí? Umas velas... Que que é isso aqui? Ah, negócio de câmera antiga, aquele negócio de flash, né? Não faço ideia. É, negócio que você colocava em cima das câmeras antigas. O que é isso? Parece um Power Bank? Crimes e beleza, tá escrito. Esse cara era macumbeiro. Certeza, velho. Ó, o cara tinha juice de vape. É, Portuga, aqui não tem nada que interessa. Mano, eu tô achando que isso aqui é um Power Bank mesmo, gente. Só que bem antiga. Ó, tem um mento cheio ainda. Nossa, é chiclete de cigarro. Quê? Tipo, com... você mastigar com... Gosto de cigarro? Não, não gosto de cigarro, mas com... como que é? Nicotina? Nicotina. É tipo chiclete de nicotina, acho que é pra parar de fumar. Ele tava tentando esconder o cigarro e ao mesmo tempo escondendo o chiclete de parar de fumar. Alguém vai querer esse Power Bank aqui? Ui, o que que é isso aqui? Não. Não. Como você já sabe, esse vídeo aqui é patrocinado pela Blaze, que é o site de cassinos pra maiores de 18 anos. Pra jogar na plataforma, basta fazer uma conta usando o meu código que tá aparecendo aqui agora pra ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. E como eu falei pra vocês, gente, pra jogar no site da Blaze tem que ser maior de idade gente, por um simples motivo. Tem como ganhar, mas também tem como perder. Então tem que ter consciência, tem que ser maior de idade pra jogar na Blaze. Vamos então hoje jogar de Double, que é o joguinho das corzinhas que tem aqui na Blaze. O Double tem três cores, gente. Tem o vermelho, o preto e o branco. Eu, por exemplo, tô com quinhentos reais e vou colocar na cor preta. Só que eu também posso apostar duas vezes. Se eu quiser apostar aqui, ó, cinquentão no branco, eu também consigo. Isso porque se cair na preta, eu dobro, eu ganho o dobro na hora. E se cair no branco, eu ganho quatorze vezes mais. Então às vezes compensa colocar um pouquinho no branco assim, porque se cair, a gente ganha. Mas se não cair, a gente perde tudo. Vou tentar mais uma vez no preto, só que dessa vez com mil reais. Vamos ver se a gente consegue dobrar essa parada aqui agora. Só tem que cair no preto. Se cair no preto, dobra, a gente já ganha mil reais a mais. E aí já recupera o que a gente perdeu. Só que se cair no branco, mano, a gente perde total. Ai, 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 pretinho, tranquilo, pretinho, de boa. Eu tava esperando umas rodadas passarem aqui, porque eu tava ciente que podia cair no branco e eu queria colocar mil reais de novo no preto. Caiu no branco ali, ó, o branco já tá longe de mim. Coloquei então milão no preto e vou colocar cinquentão no branco. Caso o bagulho resolva, né, dar branco de novo. A gente nunca sabe. Então vamos lá mais uma vez. Branquitio não, não, branquitio sim, pretinho. Aí, ó, coloquei milão no preto, né, e tinha cinquentão no branco. Eu acho que foi melhor, né, porque a gente já ganhou mil reais. Então, sei lá, talvez não ia dar muito certo se caísse no branco. Eu ia ganhar cinquenta vezes quatorze. É, talvez ia dar certo sim. Mano, o importante é que deu bom. Já tô com três mil e novecentos de banca. Tá feito, tá de boa, tá suave. Esse, então, gente, é o double joguinho da Blaze. Lembrando, joga com cautela. Dá pra fazer depósito usando boleto, cartão ou Pix. O Pix é a forma mais rápida e agora você consegue depositar até um real pra começar a jogar na Blaze. Então, mano, só depositar pelo Pix. A retirada pelo Pix também é muito rápida. Dá pra jogar na Blaze de boa. Dá pra jogar suave, devagar, tá ligado? Eu jogo assim com a cantea alta, mas é porque eu tenho isso aqui pra perder já, caso eu perca. Então, joga com cautela. A Blaze é uma plataforma de cassino pra maiores de 18 anos. Tem que ter sorte. Então, muito boa sorte pra você que for jogar na Blaze. Usa o meu código que tá aparecendo aqui. Vai me ajudar demais. Nóis. Ó, essa daqui é roupa de bebê. Ah, mas deixa eu dar uma esvaiada no fundo, né? Quem sabe tem alguma coisa aqui de interessante. Nada. Hum, roupa da Ariel. Literalmente ele vai ver tudo. É, só roupa mesmo, Portuga. Acertou. Essas caixas que tem caixa dentro, legal, eu gosto. O louco, monópolis. Nossa, tem um Xbox. Não, vou ter que mostrar primeiro. Ai, lindo, achei. Monópolis do Pokémon. Tá vendo? É um Xbox. Eu já ia querer testar, não tem uma tomada. Ui, aí tem fonte de tudo, tá? Pronto, encontramos o bendito. Vou colocar aqui do lado. Pô, tem uns jogos antigos aqui. Dependendo da situação, se tiver completo, vale dinheiro, tá? Deixa eu ver mais o que tem aqui dentro. Poxa, o que que é isso aqui? Ah, é coisa de impressora. Tem algo de vidro aqui. É um pote de doce? Uma vela de maçã. Tá nova. Tá. E o que que aqui tem? Tem uma pedra pra tacar em alguém, ó. Ih, o que que esse negócio aqui, ó? É tipo aqueles negócios de bom ar? Pega aí, Portuga. Um spray. Então, o cheiro bom é essa vela, tá? Tem. O que que tá escrito aí de preto? Tem um monte de escrita. Não apertar, não. Tá louco. Tá escrito umas coisas aí, a gente não sabe o que que tá escrito. Ó, o Portuga achou um negócio aqui, Leco. O que que é isso aqui? É um isqueiro? É um isqueiro. É um isqueiro. É um isqueiro antigo. Como que acende esse negócio aqui? Aqui, ó. Ó, igual de filme. É. Tá sem gás. Dá pra carregar de novo. Dá pra carregar isso aí. Isso aqui é melhor nem abrir, ó. É tipo um vaso com umas plantas dentro, mas tá a boca aberta, ó. Umas plantas secas dentro. Acho que era tipo de... É marihuana. Não, é. Era tipo de colocar assim na sala de vó, sabe? Naquelas mesinhas. Ó, tem uns jogos aqui, ó. Dependendo da situação, eles valem dinheiro, tá? O que que é isso aqui, ó? Conspiracy. É, tem que deixar guardado ali, de canto. Ó, jogo de espionagem. E o outro é? Upwards. Que eu não sei o que que é. Acho que é pra ficar escrevendo frase, né? E o que o Portuga mais gostou. É esse aqui, né? Vamos jogar Monopoly de Pokémon hoje? Pegá-los e eu tentarei Pokémon. Isso aqui, você abriu o Portuga? E aquele que tava as coisinhas? Você viu que ele tá te ignorando, né? Monopoly? Eu nunca joguei Monopoly. Nem sei como joga isso. Eu não faço nem ideia também. Bom... Talvez a gente esteja se desfazendo de uma coisa que vale, sei lá, uns 500 dólares. Mas eu não sei. Precisa pesquisar. Eu pesquisaria o nome desses jogos aqui na internet e veria depois. Vamos tacar as coisas de Natal pra lá? Mas vai ter que tirar essas daqui, ó. Essas caixas primeiro. É. Isso aqui. Aproveita e já vê, já. Eita! Eita, tem uma coisa pesada aí. Tem uma coisa bem pesada. Panela. Ui! A mulher nem sabe, né? Às vezes é um homem que tá cuidando aqui do negócio. Ó, a pessoa é cuidadosa e tal. Tá tudo... Ui! Tá novinha! Edu, tá melhor do que assistendo a sua casa. Ele vai comprar uma mala pra ele levar. Nossa, tirou suas panelas mesmo. Você viu, né? Eu vi. O que é isso aqui? Ah, aquele negócio de... Não vou nem abrir. Aquele negócio de cortar legumes, sabe? Melhor que do acaso é do... Eu não sei. Nem sei se tem isso lá. É, aqui é só panelas. Panelas boas. O truco já tá abrindo que nem louco aqui esse aqui. Ó, tem mais um flash de câmera. O que é isso? É um tambor? Parece coisa de cozinha também. Tá embalado. Tem copo. Ó, você não vai levar essa chequeira na garrafa. É, tem bastante coisa de casa aqui, ó. Tipo aquelas... Ah, isso aqui é uma xícara gigante, ó. Pra você beber chá. Ó, quem que bebe chá nisso? É, pode ser da Alice do País das Maravilhas, né? Que é aquele coelho... É, uai. Mas é coisa de cozinha. Deve ter mais coisa de cozinha aqui nessas caixas. Vamos ver, vamos ver. Coisa de cozinha. Tem mais coisa de cozinha, ó. Tábua. Uma latinha de lixo. É, aquelas de cobra, ó. Ah não, é de gelo. É. Só coisa de cozinha também, ó. Cuidado ali tem... Olha que garrafa bonita. É, cuidado que tem um bagulho pra cortar a mão, tá? Sim. É, ó. Ah não, ó. A pessoa organizada, tá? Ela colocou as facas e os garfos dentro de um... De um tapware. Mais coisa de cozinha aqui, tá? Eu acho que a pessoa queria pegar o storage depois. É, provavelmente. Porque pra embalar desse jeito aqui, ela não ia se desfazer, não. Ah, você acabou esquecendo de pagar mesmo. Será que é de cozinha também? Cozinha também. Cozinha também. Tudo as coisas de cozinha... E aí, só bonitos aí, tá? Todas as coisas de cozinha da pessoa tá embalado. Olha aqui, velho. Quantos negócios de batedeira, ó. O cara tinha uma cozinha completa. Será que esse daqui era dono de cozinha? Pode ser. Às vezes tinha algum estabelecimento de restaurante, sei lá. Talvez tava se mudando. Aí Edu, você tá precisando de tempero e remédio? Tempero e remédio. Ó, tem o moussilex. Olha. Vou levar o moussilex, hein. Tem pra cachorro também. É moussinex. Moussinex? Eu pensei que era moussilex. É. Nossa, olha o cheiro de sazão que tá aqui dentro. É, realmente. Só coisa de cozinha e remédio. Mas aí vai ter que ir pro lixo. É perigoso, né? Ah, não. Não dá pra usar coisa assim usada, não, né? Safe. Tem que tomar cuidado. Tem foto da... Ih, rapaz. Já vimos o cara aqui. Eita, pô. Tem um Draco Malfoy aqui. Na verdade, não é um Draco Malfoy. Nossa, essas coisas eu gosto de abrir, hein. Pô, será que tem dinheiro aqui? Aí, Leco, do banco. Isso aqui é um marcador. Meu Deus! Mas isso é dinheiro. Meu Deus! Indonésia. Nossa, o cara colecionava... O cara colecionava dinheiro, Edu. O cara colecionava nota antiga, velho. Caraca, Edu. Nossa, uma mina de ouro. Olha aqui. O que que é isso aqui? Vamos descobrir, ó. Vamos descobrir aqui se é homem ou mulher. Agora vocês vão ter que decidir. O nome da pessoa era Mary, mas pode ser Mary de... Ah, né? Mulher isso aí, né? Mulher. Mulher também. Essas notas aqui podem valer um dinheiro, tá? Eu não sei. Tá escrito que é tudo da Indonésia. Tudo da Indonésia. Tem um cheque feito aqui, velho. Não, mas cheque não é assim, não, Português. De 3 mil dólares. Cheque não é assim, não. Pra depositar é difícil. Ah, eu vou depositar na minha conta. É? Mano, o cara guardou notas da Indonésia em um cheque dentro de uma caixa. Você acha que não vale? Eu não sei como funciona esse cheque aqui, não. Deixa eu ver. Pior que é, mano, aqui, ó. 2.384 dólares. Mas tá assinado? Tá. Tá com a conta atrás? Tá escrito buy e cheque aqui, ó. Não, porque aqui o cheque não é igual lá no Brasil, gente. Esse aqui tá assinado? Esse aqui tá assinado. E os dois estão assinados? O outro é de 4 mil, Edu. Gente, o cheque... Não, não. É um cheque de 2.384 e um cheque de 1.243. Gente, vou explicar pra vocês. Cheque aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil que você assina, dá pra pagar e pronto. Aqui tem que ter a conta assinada aqui atrás, ó. Ah, mas no Brasil também. Não adianta mais estar assinado. Se a pessoa não tiver dinheiro na conta, não tem nada. É, tem tudo isso. Eu acho que ele era colecionador. Meu Deus. Olha isso aqui. Do Thor, velho, antigo. Isso aí. Isso aqui vale dinheiro. Isso daí é? Dome-aranha, velho. O cara tem revista antiga, mano. Isso aqui vale uma nota. Não, não, não. Rela a mão. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Tá zera. Tá zera, velho. Ó, vou até abrir com cuidado pra não estragar. Calma, vou abrir todas. Olha isso aqui. Sabe aquelas revistas que você vê lá o cara falando? Tipo, número 1. Olha aqui. É revista antiga, zero bala, ó. Tá zera, velho. Não, não tem nenhum amassado na revista, Edu. É de colecionador. Olha onde ele colocou. Num papel aqui coisado dentro do negócio pra não sujar. Essa daqui do Thor, tem do Homem-Aranha ali, ó. Espetacular Homem-Aranha. Vamos mostrar as capas, pessoal. Não, pessoal. Será que tem a data de quando fez isso aqui? Aqui, ó, maio. 16 de maio. Então, mas de que ano? Aqui é agosto. Isso aqui é muito antigo, velho. Isso aqui vale uma nota. Deixa eu ver. Olha isso. Homem-Aranha. Pô, você consegue spoiler de vários filmes aqui agora, tá? Ai, Jesus. Tem até certificado... Ih, tem arma. Tem até certificado de autentificação, tá? Não, não rela não, portanto. Olha aqui. Certificado de autentificação. Então, é tipo, coisa boa isso aqui, tá? Onde que a gente pesquisa a respeito disso aqui depois? Olha que péssima hora da gente não voltar no trato feito. Esse aqui, esse aqui, ó. Certificado de autenticidade. Sim, é original e oficial. Mano, isso aqui vale uma nota, tá? Relaxa que eu volto em Vegas por nós. Nossa, Edu, isso aqui deve valer uma nota. Ó, onde que eu pesquiso isso aqui? Eu preciso saber. Eu vou ficar curioso. Eu vou pesquisar depois. Deixa aqui, deixa aqui. Aqui o dinheiro também, ó. Então eu guardo dinheiro, isso aí é importante. Não, pode guardar tudo isso aí. Ó, a gente tem coisa de arma. Ah, isso aí é de canivete, não é? Não. É, aquele negócio que você coloca canivete. Meu tio era do City, ele usava um negócio desse. Mas isso aqui é um quadro de arma. Eu tô achando que é de cartucho, moleque. Não é de faca, não. Não, não. Eu tô falando isso aqui, ó. É de colocar cartucho, eu acho. Você sabe por quê? Parece daqueles em colocar canivete, sabe? Eu acho que é de arma por um motivo. Olha isso aqui dentro da caixa. Ele tem aqueles negócios de ouvido, tá ligado? É, pode ser que ele treinava tiro também, né? Ele treinava tiro, ó. Isso aqui é pra isolar por causa do tiro. Pra pessoa não ficar, tipo... Aqui, ó. Pra matar dúvida de vocês. Canivete, mano. Não, ele tem canivete, mas é de arma. O que mais tem aí, Portuga? Eu acho que eu vou levar isso aqui embora pra mim, tá? É, gente, ele tinha arma. Pra que isso que é isso, Leco? Pra colocar na minha mala? Já que ela não tem o olho lá, o quê? Não pode. Pra colocar em mala tem que ser autenticado pelo TSA. Como assim? Senão eles cortam. Pode cortar, é só pra eles não abrirem e não coisarem. Ele tinha arma mesmo. É pra limpar a arma esse negócio. É. Vai ter alguma coisa aí com bala, tá, gente? Opa, peraí, calma aí, vamos lá. Toma cuidado com faca também, tá? Ah, o Portuga achou mais dinheiro. Aqui, os meus 10 dólares vai vir, sim. Vai ter que tirar a Portuga essas coisas, não adianta. Vamos com cuidado, pode ser que tenha arma aqui dentro. É, mas a gente dispara aqui na perna de alguém. Abrimos o storage e isso aconteceu. É. Ah, pra limpar a arma. É, pra limpar a arma. Ó, o kit tá completo ainda. Legal, dá pra vender também. Ah, poxa. Isso aqui tá vazio, né? Bota de lado. Por isso que tava escrito safe na caixinha, né? Ih, eu tô achando que esse aqui no plástico bolho era uma coisa importante aí, tá? Ah, meu pai. Portuga, pelo amor de Deus. É, Portuga, não sai pegando aqui nem louco, não. Nossa, tem um negócio aqui que ele marcou alguma coisa aqui, ó. 24 mil dólares, tá? Agora do que eu não sei. Puxa, tem um monte de coisa de dinheiro, tá? 21 dólares aqui marcada. O que que é isso aí? Ih, meus 10 dólares veio. Ah, tem euro, velho. Tem iene, tem um monte de moeda. Nossa. Mano, isso aí deve ser moeda antiga, vale dinheiro também, tá? Não, aqui ó, tem euro. Tem, ó, 20 cent. Dois euros. Sabe o que eu tô estranhando isso aqui? Aqui ó, segura aqui pra você ver. Aqui tem um compartimento. Tem um compartimento, ó. Edu, tá cheio de papel ali marcado tipo 20 mil dólares, 30 mil dólares, 42 mil dólares. Não é possível que a gente não vai achar uns dinheiro aí. É, pode ser, mas é muito difícil. A gente vai dividir, né? Vou pensar no teu cara. É isso, cara. Eu só quero achar meus 10 dólares aqui. Bijuteria, tem um gosto de um cofre ali, ó. Você viu? Oi? Coisa de um cofre ali. E é pesadinho, tô achando que é do cofre mesmo. Será que tem o cofre aí? Será que eu vou achar o cofre? Aleluia. Quem sabe a gente não fica milionário agora? Ó, isso aqui é legal, tá? Lanterna. Será que funciona? Ih, funciona. Tá meio Stranger Things, né? Ah, mas é porque eu acho que tá acabando a bateria, né? Mas tá funcionando. Tá novinho, ó. Ih, ela abre. Oi, embaixo é o quê? Acho que é pra regular alguma coisa de força. Ou pra travar. Deve travar, sim. Bom, gente. Se alguém vai querer. Meus 10 dólares eu achei. Deixa eu guardar aqui. Obrigado. Eu tô me sentindo que a gente vai encontrar uns bolos de dólares aqui escondido numa dessas caixas, hein? Todo mundo vai ser feliz daqui. Essa do Doom vale R$2,50. Uma revista antiga, assim, zero bala. Aí vem só a capinha dela, né? Não é nem a revista. Quatro dólares vende. Português tá vendo ali o preço dessa revista ali. Enquanto isso, Leco, vamos fazer assim, ó. Vamos tirar essas coisas que a gente sabe que não... É, isso aqui parece uma cama, né? É, a gente vai colocando pra lá pra levar pro caminhão. Olha lá, ajuda ele ali em Portugal. Aí pegou. Tá parecendo um trenó de Papai Noel. As vezes pode ser que seja, de enfeite de Natal. Tem tanta coisa de Natal aqui dentro. Verdade, né? Um Natal com muito caro. Aí o que acontece, gente? Temos que esvaziar isso aqui. Porque, tipo, tem que limpar o storage. Não tem o que fazer. É uma árvore de Natal. Essas coisas que a gente já sabe, assim, é melhor a gente ir tirando. O que que é isso aqui, Leco? No isopor? Aqui. Enfeites. Enfeites de Natal? Casinhas de Natal. Bonitinhas, tá? Aquelas devem ser aquelas que acendem por dentro, sabe? Olha as janelinhas furadas. Bonitinhas. Aí tem mais uma árvore. Vamos pegar as coisas, assim, que a gente já sabe. Por exemplo, ó. Tem uma cama aqui, ó. Aqui já tá com o caminhão, já. Então, mas isso aqui, pra tirar, acho que vai ter que descorar as caixas do lado. Olha, tem um micro-ondas aqui, tá? Deixa eu ver. Ali, ó. Aqueles baratinhos do Walmart. Mas é um micro-ondas. Tem mais coisa de Natal. Olha o tanto de bolinha de Natal que tem. Tem aqui uns quadros. Ó, que da hora. Aqueles quadros igual dos moldes do Instagram. Tá colocando várias fotos em um só. Vamos continuar tirando as caixas. Mano, vamos fazer assim. Vamos tirar as caixas pra cá, pro cantinho, pra vocês mexer e fuçar. E aí a gente tira esses trecos aqui grandão. É isso aqui. Acho que se tirar essa árvore de Natal aqui, provavelmente uma árvore de Natal. Ai, tá escondido aí, Leco. Algo muito valioso. Ai, não. Eu vou abrir. Vou ficar tranquilo. Ai, socorro. Eu vou derrubar o micro-ondas. Saia. Tá pega. Pesado, hein? É de madeira mesmo, filho. Madeira maciça. Madeira, madeira. Olha o Portuga, curioso. Ó, não abre, não abre, não abre. Controla. Frauda pro seu próximo filho, Portuga. Lá ele. Frauda aqui dentro, né? Ah, vai ter que abrir, né? Vigiando a terra pra ter vitória, Edu. É cheio de papel aqui. Ai, eu vou ter que abrir. Bolas. Tá, dá pra tirar isso daqui, Leco, agora? Dá pra tirar isso daí, cara. Vambora. Esse é o outro pesado, mano. Meu Deus. Tocou. É o outro pedaço da cama, né? Sim. Nossa, mas tá velha. Mas também isso aqui é pra vida toda, filho. Ainda tem outra lá no fundo ainda. Aqui, daqui, dá pra ver, ó. Lá atrás. Já tá dando pra andar dentro do storage. Meio caminho andado. Tá começando a aparecer uns trecos aqui. Tem um armário aqui, uma mesa, sei lá. Mais jogos. Ui, isso parece que tá novinho, hein? Ai, tem um outro monó... Ui, o que que é isso aqui? O Avengers. DVDs. Será que são originais ou falsos? Da outra vez, eu fui abrir DVD, tinha um cara meio... Xing Ling, são DVDs Xing Ling, hein? American Sniper. Ou não é Xing Ling. Às vezes ele comprou e gravou alguma coisa por cima. Sim, mas tem coisa aqui também, ó. É de música, eu acho lá. O Harry Potter ali, ó. Tá onde? Aqui, ó. Ui, é verdade. Deathly Hallows. Ó, tem dois, hein? É, é o que é disco 1 e disco 2, né? Deixa eu ver. Parte 1 e parte 2. Ai, não tá saindo, não. Nossa Senhora. É CD? Não, é DVD. Então por que dessa cor? DVD não é azul? Não, é que tem o Blu-ray depois, né? É que o DVD não cabia em um só. Tinha que colocar em dois o filme. Caramba, tem a coleção toda do Harry Potter. Ai, que lindo. Deixa eu ver. Não tá, não tá. Não está muito. Ó, Ordem da Fênix. Cálice de Fogo. Prisioneiro de Azkaban. Ó, Piratas do Caribe. É bom, você tem que assistir, tá? Nunca assisti. Ó, os 300 é muito bom, velho. 300 é top. Ratatouille, nunca assisti também. Os Spartan. Star Wars. Olha, Star Wars 1 e 2. Ó, outro de Star Wars. É o 1, 2 e o 3. Underworld. Aqui. Star Wars. Ai, meu Deus. Mais um Harry Potter? Tom Ryder. Caramba, velho. O cara tirou das capas pra colocar num bagulho desse, mano. Estragou tudo. O Star Wars novo aqui, qual que é? É o novo? Blue Ray. É. E aí tem aqui, ó. Mostra assim, ó. É o top também. Caramba, velho. Doideira. X-Men. É, X-Men. Acabou. E Múmia. Que joguinhos aqui, ó. Tem um do Avengers, ó. Outro monopólio. Mas tá escrito Old Clothes. Vamos ver o estilo dessa pessoa. Tem só a coleção antiga da Nike? Só é, né, Portuga? Olha aí a coleção antiga da Nike. É. Pelo menos é que você gosta, tigrinho. Tuzas. Portuga, e se tiver um tênis da Nike aqui, um Jordan aqui embaixo? Meu Deus, vocês vão tirar tudo? Claro. Eu tô com ele. Ah, que fedor, Cleber. Eu já arrumei... Arrependimento batendo. Ah! Eu já arrumei meus 10 dólares já. Tá no meu bolso as moedas. É, tem muita caixa aqui, gente. Isso aqui é fralda mesmo? Não. O cara colocou algum papel, alguma coisa aí. Alguma coisa que não é... Não é fralda. Tô adorando esses stories assim, gente. Pessoal fica aqui de cameramenco. É tudo decoração de Natal aqui. É, fica aqui só reclamando. Aí eles abrem, fuçam, aguardam. Se divertem, né? Mas eu não julgo, não. O que é isso? Eu acho que se eu chamasse um de vocês aí, vocês iam gostar pra mim de fazer isso. Calma, Hulk. É que a gente não trouxe nenhuma faquinha, nem nada. Mas tem a faca do cara ali. Ah, já foi embora. Ah, não, já sabe. Caramba. Não vai ter Nike mesmo aqui, não. Por quê? Ah, a tia Azona. Pode ser a mãe dele. Ou a tia também gostava de atirar. Rapaz, eu acho que essa véia aqui não pagou porque ela foi dessa pra melhor. Não é por maldade, não. Ela atirava, Portuga? Acho que sim, gostava de dar uns tiros, né? Ó o óculos. Jimmy Crystal, New York. Será que é valioso? Acho que não, né? É um óculos simples. Falei, vai que é um da Gucci. Moleque, acho que dá até um dinheiro aqui, hein? Ah, eu não duvido, Portuga. Vou aguardar dinheiro nessas coisas. Aqui. Vou. Ah, mais moeda, Portuga. Deixa aí, meus 10 dólares já estão subindo. Aqui, já guarda o seu resto do seu dinheiro aqui dentro. Vou guardar tudo aqui dentro. O que é isso? O que que é isso? Ah, aquele negócio de colar na blusa. Alguém sabe o que que é isso? É palemão, não é? Ah, é um baralho. Ela gostava da caixetinha, certeza. Ela era religiosa. Era, ela tá falando como se a mulher morreu, né? Ah, mas olha essa foto aqui de Mil lá vai bolinha, fi. Pode ser dos antepassados, dos antepassados dela. É, pode ser da mãe. Rapaz, se for a mesma pessoa que tá na carteira de motorista ali, não durou muito tempo. Como que é o nome da carteira de motorista? Mary. É a mesma que tava no cartão. Pô, isso aqui é uma bolsa de colocar cartão, não é? De dinheiro? Não faço ideia, mas deve ser. Ai, será que aqui vai ter uns dólares? Rapaz, a mulher tinha 87 anos, já foi, já. Desculpa, desculpa. Com todo respeito. Não, Portuga, tem gente que fica viva até esse tempo todo. Edu, deixa eu ver quantos tem isso aqui. Isso aqui é de 1996. Será que é o nosso primeiro storage de um falecido? Pode ser da parente dela, porque você não viu que ali tinha um negócio, um cheque assinado por um homem? É, é verdade. Pode ser mãe dele, vó dele. Que que é isso, Portuga? Isso é uma caixinha de som? Caixinha de música, na verdade? Tá parecendo, bem velha. Ela era religiosa mesmo. Será que é de ouro isso aqui? Pode ser. Deve ter trazido a luz. Levar pro Rick, pra ele avaliar pra gente. Deve ter trazido a luz aqui, ó. Vamos ficar assim com esse negócio. Ó, e esse aqui? E esses relógios antigos aqui? De vô? É diferente. O que mais tem aí, Leco? Eu ia falar, tem um negócio aqui da Diesel. Não, é... Delce. Não faço nem ideia do que é. Ui, eu acho que vou levar isso aqui pra mim, hein? Pra amarrar na minha mala. Pra diferenciar. Eu acho que a veinha fumava, velho. Tá, gente. Uma coisa que vocês tem que entender. Olha aqui. Tem um homem que assinou o cheque. Tem foto da veinha. E também tem um videogame. É, pode ser dos filhos dele. O Portuga já tá chutando que realmente era da avó o storage. Nossa, esse é top, hein? Celularzão. Como que abre? Pra cima, pra cima. Aí mesmo. É pro lado mesmo, ó. Caramba, aquele de tecladinho. Nossa, eu lembro na época que eu comecei a fazer faculdade e um colega meu comprou um desse. Rapaz, a veia era design interior. Olha aqui, ó. Interior designer. Mary c****. É, fi. Ela era famosa então. Não, a empresa era dela. Portuga vai ter dinheiro aqui, tenho certeza. Nada. Ah, é diário, velho. Ai, Portuga, você não vai ter dinheiro nessas carteiras aqui? Portuga é curioso, Leco. Ele tá me encargando pro dinheiro. Ele quer só saber o que é. Ele tá tentando descobrir agora o mistério do storage. Nossa, tá cheirando de cigarro aqui dentro. Eu acho que ela fumava também. É, porque você já viu que fumava, né? Tem até massa de cigarro ali. Nossa, essa aqui é de vó mesmo, hein? Aquelas que abrem assim de lado, ó. Minha avó tinha uma dessa aqui. Ela me dava dinheiro pra comprar doce na... Viu? Tô falando que era de vó. Aí eu acertei, moleque. Talvez era as coisas da vó, gente. Pode ser. Que ela se mudou, colocou aqui. Ou ela morreu e o cara guardou as coisas dela aqui. É verdade? É, Mary mesmo. Tinha até um negócio de crochê, fi. Nossa, essa caixa tem um monte de coisa, hein? Vai, carteira. Pelo amor de Deus, faz a boa pra nós. Uns doll? Nossa, o cara ainda é monte de vaca, né? Não dá pra deixar uns doll aqui guardado da vó. Nossa, ó ela. É daquelas vó chique, tá? Ó. Luvinha, sim. Luvinha de couro e várias aqui. Tá branca, marrom. Molecada, vai ser chão. Então eu vou usar o celular aqui pra mostrar pra vocês, porque a câmera tá ficando pesada já. Isso aqui é coisa de bebê mesmo. Ok. Pula, tá sujo. Vai que tem uma carteira aqui dentro. Tá muito leco você, hein? É nessas coisas que esconde os tesouros. Aqui é coisa de Natal. Coisa de Natal. Aqui que eu tava curioso pra ver. Fios. Fios pode ligar pisca-pisca. Provavelmente é das coisas de Natal. É, árvore de Natal, micro-ondas. Mas não tem micro-ondas aqui dentro não, hein, Leco? Não, acho que tem micro-ondas. Aqui, afeta, ó. Micro-ondas, né? É, micro-ondas. Opa. Tá achando... Tá achando uma bolsa. Não tem. Aí é a roupa das vós mesmo. Lá era as bijuterias dela. Macacão. Poxa, o cara trabalhava na NASA? A vó trabalhava na NASA agora. Não é a vó, não. Space Rock Center. Ah lá, mudou o nome já, ó. Meu Deus, alguém trabalhava na NASA aqui. O cara é brabo. O que é isso aqui? Olha isso aqui. O que é isso? Brinquedo de criança, treco aí. É um Transformer. Entendendo nada. Também não. Nossa, loucura. Tem umas roupas de chinesa. Oh! Meu Deus, a mulher era tudo. Ela trabalhava na NASA. E é outra pessoa agora, Leco. Ela é daquela chinesa que anda com os leques. Será que não é fantasia de Halloween? Isso aqui é medalha, fi. Olha aqui, medalha. Não, então não é fantasia do Halloween, não. Pô, isso aqui é medalha. Vamos ver o que é isso aqui. Eu já deixei cair outra aqui. Olha lá. Uma arce agora. Não, tem outras, ó. Tem o peso. Tem uma que nasceu aqui. Nossa, nasceu... Ela é meio velha já, né? 1964. É, realmente. Um dos donos dos artigos possa ser que tenha falecido. Mas o outro, não. Nada, desde nada. Eita, que medo. Parece que era coisa de filme de terror. Deus. Será que tem ouro? Ah, poxa. Tem outra aqui, ó. Não, essa não é. Cuidado, hein. Tem tesoura. Meu Deus, parece voodoo. Essa é uma coisa da criancinha. Criancinha com tesoura, Leco? Não, não. Que usou na criancinha, entendeu? Cortar a unha da criancinha. Vamos guardar as roupas de vó chinesa e da vó da NASA. Ok. Já foi tudo aqui, né? Véia coisa de Natal, né, Portuga? Coisa de Natal. Tem nada aí, né? Só coisa de Natal? Você abriu isso aqui, Portuga? Coisa de Natal. Oi? É, abri. É o quê? Tem nada. Não, cofre? Moeda, moedinha. Coisa de Natal também. Mais coisa de Natal? Uma coisa que você pode fazer. Enfeitar sua casa de Natal. Ô, tem coisa da Svarovitska aqui, tá? Ô, louco. É verdade, hein? É. Ó, tá? Pega. Deixa eu ver. Estrela de Natal da Svarovitska. Anual Edition. O que tem outro? Quanto que eu fiz aqui? Tá, poxa. Ô, é 80 doll, fi. Aqui é caro, tá? 80 doll, 80 doll. Tá aqui, ó. Guarda ali no cantinho, guarda no cantinho. Cantinho do dinheiro. Isso aqui não deve ser barato também não, tá? Porque, ó, a caixa que vem o enfeite. Alguma coisa deve ser. Agora o Leco encafifou. Agora ele vai querer olhar tudo. Esses bolinhos tudo caro. Bom, a gente vai dar um trabalhinho ali. É muita coisa pra gente abrir. E é por isso que caixa sempre tinha esse preconceito. A gente tinha que abrir, tirar, ver o que tem dentro. Porque senão, às vezes, acaba passando alguma coisa batida. E, normalmente, o que a gente fazia? A gente deixava pra fazer isso em casa. Porque o storage, ele fecha e a gente tem que limpar pra entregar, né? Então, tem esse porém. Por isso que tinha esse preconceito aí em fazer vídeo de caixa. Mas vamos lá. Hoje a gente tá com tempo. Parece que esse storage aqui, ele fecha às 10 horas da noite. Então, a gente tem até às 10 horas da noite pra revisar tudo isso. Até lá, estaremos abrindo. Boa sorte pra nós. Boa sorte pra nós.